Da Fibana, na Viola Comercial de verdura, meu parceiro, cabelo fino Parceiro da Baiana, Sergipe, arrancando os grãos Toda dor que me invadiu Desde quando você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nessas frases lindas que você Você me falou Jurais de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Me deixa eu tirar as suas dúvidas Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixa eu tirar as suas dúvidas Levo minha mão pra tumbar Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Nenhuma explicação Me deixa eu tirar as suas dúvidas Eu acho que te amo Devo me amar um pouco mais 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 Foda que essa nossa transa Fica surreal E quando você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu Que já esqueceu O seu corpo desmente Quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Porque pele na pele É coisa diferente Você tenta ao máximo Evitar a gente Você disfarça bem Esconde o sentimento Mas sei que tem um te amo Engasgado aí dentro Porque sua voz Colada na minha É tão natural Conexão tão foda Que essa nossa transa Fica surreal Enquanto você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu Seu coração desmente Quando tá na cama Em cima do meu Enquanto você tem um te amo Porque sua voz Enquanto você tem um te amo Enquanto você tem um te amo Reperto a rama do Gordinho O que tá me matando O que tá me matando É saber que eu estou vivendo De boa Beijando A doidado Fazendo arregaço Se nem você tem um te amo Você nem me amava Você nem me amava tanto assim Se nem sofreu do nosso fim O seu ego aguentava me ver Mesmo que não fosse melhor que você Foi só eu parar Foi só eu parar De 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 dar mal De de dar moral Deixeu na ferida Do emocional Bebeu água de litro Chorou água de sal Foi só eu parar De de dar mal De de dar moral Deixeu na ferida Do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Dose de orgulho, sobe aros de veneno O que tá me matando é saber que eu estou vivendo De boa, beijando adoidado, fazendo arregaçou Cê nem amava tanto assim, cê nem sofreu com o nosso fim O seu ego aguentava me ver, desde que não fosse melhor que você Foi só eu parar, que te dá pra, que te dá moral Vixou na ferida do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar, que te dá pra, que te dá moral Vixou na ferida do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Que te dá moral Que te dá moral Sempre tem alguém que conhece o outro Que conhece alguém, que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no colo Que cê bebeu É, é o melhor para por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É, nem precisa se explicar Porque esse começo nunca vai ter fim Mas cê deu moral E esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral E esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É, é o melhor para por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É, nem precisa se explicar Porque esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral E esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral E esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Foi me demorar pra quê, rapariga Se joga nos meus braços E diz que foi ouvido, mulher Pra tocar nos paredões Um é, um gordinho Até parece que você tá bem Postando coisas que não me convêm Pra esconder o choro No olho Mas quem vê histórias Não vê sentimento Quem vê até pensa Que eu tô sofrendo Força, superação e dá engajamento Basta essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero Voltar pra você E posta essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero Voltar pra você Até parece que você tá bem Postando coisas que não me convêm Pra esconder o choro Mas quem vê histórias E posta essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero Voltar pra você Mais uma minha Mais uma do gordinho Pra todas morena desse Brasil Só você Faz meu mundo ter graça Faz minha vida fazer sentido Ô Marina Sem você Minha cama é fria Caça tão vazia Eu grito Ô Marina Volta pra mim Volta pra mim E pra cantar comigo Meu primo Aldirã Muita pintada Simbora Wellington Venha meu primo Chega a choro Quando eu lembro Do seu corpo todo Agarrado comigo Oh Marina Oh Marina Não aguento De pensar que um dia Você pode estar na cama Com o outro Oh Marina Volta pra mim Eu sei que a nossa história Ainda não acabou Eu te amo Eu te amo De verdade Eu faço tudo Só pra você voltar É que eu só quero você Não consigo viver Sem tua Marina Sem tua Marina Sem tua Marina Para De mentir pra você mesmo Seu amor por mim Não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Para Sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrendo Só que não se assume Nem adianta disfarçar Seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda E ainda Insisto E vivo dentro de você Você mente Quando diz que tá aí outra Não quer mais voltar Você mente Que não tá com saudade Deixa de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Seus olhos entregam Mesmo sem você querer Mesmo sem você querer E ainda Insisto E vivo dentro de você Você mente Quando diz que tá aí outra Não quer mais voltar Você mente Que não tá com saudade Deixa de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Eu sei que seu amor Você mente Quando diz que tá aí outra Não quer mais voltar Você mente Deixa eu te amar Você mente Que me esqueceu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Te liga Você não me atende Mensagem Você não me liga Eu sou uma proposta Indecente Vamos sair pra conversar Se o ácido Falta A gente se beija A gente se beija Teu beijo É o copo Eu sou Neymar Caio sempre que rolar Uma safadeza Uma safadeza Eu conto as horas Pra te encontrar No particular A noite inteira Pensar na gente sem roupa E a sua boca Na minha boca E os olhos Revirando de prazer Você sabe que eu tô na sua Quero você doar na sua cama A gente vai se envolver Pensar na gente sem roupa E a sua boca Revirando de prazer Você sabe que eu tô na sua Quero você doar na sua cama A gente vai se envolver E F3 Produções Meu patrão Rogério Bora Paulinho Né Né Vamos sair pra conversar Se o ácido Falta A gente se beija A gente se beija Teu beijo É o copo Eu sou Neymar Caio sempre que rolar Uma safadeza Uma safadeza Eu conto as horas Pra te encontrar No particular A noite inteira Pensar na gente sem roupa E a sua boca Na minha boca E os olhos Revirando de prazer Você sabe que eu tô na sua Quero você doar na sua cama A gente vai se envolver Pensar na gente sem roupa Virando de prazer Virando de prazer Você sabe que eu tô na sua Quero você doar na sua cama A gente vai se envolver Se envolver Se envolver Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Brigando com o sentimento E rindo E chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E perde seu orgulho E com o esquivuro E me bloqueia Me odeia Mas duvido Que teu beijo será esquecido E me bloqueia Me odeia Mas duvido Que teu beijo será esquecido Saia desse paredão Sofrido E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E perde seu orgulho E com o esquivuro E me bloqueia Me odeia Mas duvido Que teu beijo será esquecido Saia desse paredão Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que teu beijo Que teu beijo será esquecido E me bloqueia Me odeia Mas duvido Que teu beijo será esquecido Saia desse paredão Sofrido Que teu beijo Que teu beijo será esquecido Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspinho no chão, se tá de volta antes de secar E você arruma a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arruma a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai se arrepender quando a raiva vai passar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspinho no chão, se tá de volta antes de secar E você arruma a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arruma a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai se arrepender quando a raiva vai passar F13 Produções, a empresa do Gordinho Venha, venha, meu patrão Rogério Marapalinho, Marapalinho Embora às vezes possa parecer estranho Água de um rio, fecha o oceano O peso desse sentimento é muito relativo Como vou morrer de amor, se é por você que eu vivo Que eu vivo a te amar Sei que dois copos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só, dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho ou uma teoria As noites quentes de saudade pode ser mais fria E o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei mais quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, te esperando, você voltar pra mim Te esperando, te esperando, você voltar pra mim Bota essa guitarra pra chorar É só merengue, é só merengue, é só merengue É só merengue, é só merengue Estica a turma Sei que dois copos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só, dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho ou uma teoria As noites quentes de saudade podem ser mais frias E o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei mais quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, te esperando, você voltar pra mim Te esperando, te esperando, você voltar pra mim Passeio de verdura, meu parceiro cabelo fino Meu pai vai já de site É uma exora Sadio Olendinho E corre entre bate a porta Jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito Do seu lado do guarda-roupa Se estamos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me faltar Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês Eu sei perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Eu esqueço as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo E só dessa vez Esqueço as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Pra não te deixar ir Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Anda ao mundo, se machuca e vê que não passou Não encantam Não encantam a desilusão Usar seus beijos e abraço pra se esconder Não se toca que eu posso gostar Olha e volta tudo O que você criou Nosso fogo não dá pra apagar É só juntar as coisas Tá tudo no ar É que aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junto com as noites Junto com as noites do meu colo Cada roupa que você tirou Explode todo o brilho dos teus olhos Só de ver você me procurar Vai ver na sua frente Tudo que precisa Na receita de amar Olha dentro dos meus olhos E me contam as mentiras só pra me agradar Fala Fala que hoje eu tô bonito E ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo que tudo Pode acabar E mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me lute Mais eu te adoro Menina indecente Me finge ser carente E é desse jeito Que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me lute Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito Que eu te provoco